O primeiro gol do jogo veio no escanteio. Giroud fez de cabeça. Erro na saída de bola da Suíça. Benzema tocou para Matuidi. 2 a 0. A França queria mais. Benzema conseguiu um pênalti. Mas o goleiro e a trave evitaram o terceiro gol. Mas não por muito tempo. No contra-ataque mortal, Valbena marcou. O zagueiro furou e Benzema se redimiu do pênalti perdido. O quarto da França e o terceiro de um dos artilheiros do Mundial. Na sequência, foi a vez de Benzema dar assistência para o gol de Sissoko. Mas a Suíça ainda tinha forças. Zemayli fez na cobrança de falta por baixo da barreira. E Chacar marcou o segundo, de canhota. Não perca as contas. 5 a 2. Segundos depois do juiz encerrar a partida, Benzema ainda fez mais um. Mas esse não valeu. O resultado pode ter sido uma surpresa para suíços e franceses. Mas não para os baianos. Não é de hoje que o povo daqui diz. A Fonte Nova é a arena das goleadas. Depois dos 5 a 1 da Holanda sobre a Espanha. E dos 4 a 0 da Alemanha sobre Portugal. Foi a vez da França dar um chocolate na Suíça. Lembrando que se o Brasil passar como o primeiro do grupo, ele não joga aqui na Arena Fonte Nova. Essa pode ser uma boa ou má notícia.